Saúde Alimentação e saúde, Dr. Filippo Olá amigos da Jovem Pan, eu quero falar com vocês hoje sobre um tema paciente atual que é o jejum. Será que o jejum tem benefícios para nós? Na verdade tem sim. Esse dito popular de que o ser humano precisa comer a cada três horas não é nada científico. A gente sabe que os nossos ancestrais comiam quando dava, quando tinha alimento. Nós éramos caçadores e coletores. Então o jejum é uma situação que pode trazer vários benefícios desde que seja bem empregado, tenha um protocolo. Existem vários protocolos diferentes, talvez o mais falado hoje em dia seja o jejum intermitente. Que é aquele jejum onde um dos protocolos a pessoa fica sem comer durante 16 horas. Como por exemplo, faz o jantar, tem o jantar por volta das 8, 8 e meia da noite, fica sem comer até a 1 hora do dia seguinte. Isso dá 16 horas de jejum. E por que isso pode ser bom? Porque melhora o nosso metabolismo, principalmente mobilizando, monitorando ou modulando os nossos níveis de glicose e insulina. A gente sabe que a insulina, quando ela fica muito alta, que é aquele hormônio produzido pelo pâncreas, isso causa uma série de problemas no nosso corpo, como principalmente o aumento do depósito da gordura abdominal, visceral. Que aumenta os riscos de doenças, por exemplo, cardiovasculares, como pressão alta, infarto, derrame e também do diabetes. Pode levar a um acúmulo de gordura, principalmente gordura visceral, que é aquela gordura que fica no meio das nossas vísceras, no fígado, causando aquele fígado gorduroso. Isso leva à inflamação. E a gente sabe que a gente envelhece porque inflama também. E essa situação de inflamação aumenta riscos, como por exemplo, doenças cardiovasculares, do tipo hipertensão arterial, infarto, derrame e também diabetes. Outro benefício do jejum é que ajuda no cérebro. Puxa, como assim? É, no cérebro, porque existe também inflamação no cérebro. E a gente sabe que a melhora da resistência insulínica, não só, como a gente falou, na gordura visceral, mas também no cérebro, nos nossos músculos, isso melhora o nosso funcionamento metabólico e aumenta no cérebro a produção de novos neurônios, de novas conexões entre os neurônios. Então aí a gente vê alguns dos benefícios que existem do jejum, além de ajudar a emagrecer e manter o peso. Então, mas esse tipo de protocolo, o mais estudado, que eu falei para vocês que é o 16-8, seria só duas vezes por semana. Esse é o protocolo mais usado. Ou seja, não faz isso todos os dias e nem em dias consecutivos, como, por exemplo, fazer isso na segunda e na quinta, ou na terça e na sexta. Além de te ajudar a manter o peso, vai ser bom para a sua saúde. Vai ajudar, inclusive, no monitoramento do seu DNA, evitando que as células malignas proliferem. Ou seja, traz um benefício também para a sua longevidade e da qualidade do seu envelhecimento. Um abraço para todos. Saúde! Alimentação e Saúde Doutor Filipe E aí Doutor Filipe